Aproveitar a Lucélia, né? Lucélia. Lucélia, ela não mandou a localização, não, né? Podia ter mandado, que deu uma fominha aqui, rapaz. Ó, cê gostou, né? Olha só, gente. Mas é bom pro leite, hein? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Lucélia caprichou, né, gente? Na olhada. Nossa Senhora. Nessa hora. Pode deixar uma marmitinha pronta lá, nós vamos buscar. Eu falei, paradinha, te passa lá. Passa, com certeza. Vendo esse prato aí, né? Tão delicioso, né? Eu já começo a falar do sindicato. A única coisa que pode, que chegou próximo, que chega próximo, foi a nossa feijoada. Que nós tivemos domingo lá, né? Foi a segunda feijoada do sindicato, né? Então, eu já tô falando de alguma coisa. Então, foi um sucesso, né? O clube, o salão cheio, não sobrou mais mesa, acabou. Então, foi, esgotou todas as mesas, tudo. Então, foi mais uma vez, foi bem aceita. E conforme o Juca já anunciou lá nesse domingo, já tem a terceira. Já veio a terceira. E como eu sempre convido vocês para as partes de futebol, vocês vão ser convidados para a terceira feijoada. É isso aí.